Música A acessibilidade também está presente durante o vestibular da UFSM. Os surdos têm a apresentação da prova em libras. Os cegos dispõem de uma prova em braile e os amblíopes de uma prova ampliada. Durante a realização do concurso, cada tipo de necessidade é atendida. E essa inclusão já acontece há bastante tempo dentro da UFSM. Faz tempo que eu estou aqui, desde 2001, e quando eu cheguei já aconteciam as provas. As provas para os cegos já eram feitas, já eram elaboradas dessa forma. Todas elas já eram traduzidas para o braile. Então, no mínimo, no mínimo uns 15 anos, esse material para os cegos. As provas ampliadas também eram feitas. Para os surdos, na época, para os surdos, desde 2007, as provas estão sendo traduzidas para libras. Elas são todas filmadas. As provas para os surdos, elas demoram mais para serem confeccionadas do que as provas para os cegos. As provas para os cegos são todas traduzidas para o braile, em um processo demorado que inclui o trabalho manual na confecção das figuras. E onde a construção de cada prova é feita individualmente, com texturas diferentes de cada material. As provas, elas são todas traduzidas para o braile. Hoje, o braile tem um programa especial. Então, a parte teórica, ela é transcrita. E depois, claro, impressa, a prova impressa normalmente, a parte teórica. Mas, por exemplo, figuras como mapas, gráficos ou qualquer outra ilustração, elas são feitas uma a uma, artesanalmente. Hoje, as técnicas melhoraram, os programas melhoraram bastante. Então, o programa, o braile fácil que nós usamos, que nós, na verdade, que as professoras, especialistas em braile utilizam. Então, tem algumas ferramentas que ajudam a montar os gráficos, mas, mesmo assim, detalhes como setas, legendas. Então, todas devem ser montadas, confeccionadas com materiais diferentes, justamente para que o candidato consiga sentir as diferenças na figura. Os surdos também estão incluídos na acessibilidade durante o vestibular. Eles contam com a prova impressa, mas também uma versão traduzida para libras. Os candidatos surdos, hoje, aqui na Universidade, então, a Universidade de Santa Maria foi uma das pioneiras, assim, em traduzir as provas para libras. Não só as provas, como também o edital e como também o manual do candidato. Então, o candidato surdo tem toda a prova, ela traduzida, ainda é possível, pelo número de candidatos inscritos, ainda é possível proporcionar um computador individual para cada candidato. Então, no dia da prova, o candidato, ele tem o seu próprio computador, prova 1, ele tem a prova impressa, em português, como os outros candidatos, ouvintes, mas ele também tem toda a prova traduzida para libras e cada um faz no seu tempo, então. Todos os candidatos com necessidades especiais têm até duas horas a mais para realizar as provas. Os ambliopes, que possuem uma redução ou perda de visão, também são beneficiados. O ambliope é um deficiente visual, ele não é cego, ele tem imprecisão, a visão é imprecisa e ele tem dificuldade visual. Então, a prova, ela é ampliada, nós disponibilizamos com a fonte, ela é em tamanho 24, então a prova é uma prova grande, o cartão resposta é grande, o cartão resposta, desculpa, o cartão rascunho, para ele passar limpo as questões. Mas, obviamente, o cartão resposta, ele é pequeno e como funciona? No final da prova, ele dita as respostas e o fiscal que transcreve as alternativas, as respostas para o cartão resposta, porque a leitora ótica não tem como fazer a leitura num cartão ampliado. Durante o vestibular, as salas especiais para os candidatos serão alocadas no centro de educação, no prédio 16 do campus da UFSM. As salas especiais não se constituem somente por aqueles candidatos cegos ou deficientes visuais ou surdos, elas, todo aquele candidato que necessita de algum atendimento especial durante a prova, por exemplo, uma mãe que está amamentando, né, ela pode pedir sala especial, por quê? Porque o responsável, o avó, o pai, ficam com o nenê na entrada, no hall, a mãe vai até a sala, faz a prova, quando o nenê chora, né, o fiscal vai, leva a mãe até o, até a criança, né. As salas especiais, elas não estão vinculadas somente àqueles candidatos que se inscrevem pela ação afirmativa B, tá, então mesmo aquele que está no sistema universal, mesmo aquele que está em outra ação afirmativa, ele também tem o direito de solicitar o atendimento especial. Lógico que devidamente justificado, né, com o atestado médico e toda justificativa legal, assim, para realmente ter aquele atendimento, né.